...de crise não é momento para o trabalhador pedir aumento salarial. A frase, por incrível que pareça, vem de um ex-sindicalista que hoje é ninguém menos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais do que fazer uma pauta de reivindicação pedindo mais aumento, nós temos que contribuir para que a empresa venda mais, porque quanto mais ela vender, mais vai ter contratado o trabalhador e mais a gente pode reivindicar aumento. Não existe possibilidade na história do mundo dos trabalhadores se beneficiarem em hora de crise. Não existe possibilidade que o Estado deveria garantir uma renda mínima que fosse igual a um salário mínimo para todo mundo, para a gente atravessar esse maremoto que está acontecendo.